Deusa, seja muito bem-vinda a mais um vídeo aqui do meu canal. Eu sou a Juliana Roberta e eu te recebo aqui, minha Deusa, de taça nas mãos. E eu quero te entregar, te servir com o conteúdo, com uma aula e com o conhecimento que eu aplico na minha vida e que tem me gerado, além de resultados incríveis, está me fazendo experienciar o próximo nível do jogo. E é pra esse universo que eu vou te levar, onde você vai de fato ver a tua vida andando, a tua vida tendo resultados e você experienciando toda abundância, tudo aquilo que você de fato merece. Então vamos lá, eu quero te revelar o meu segredo pra ter alta performance por meio do merecimento. Eu gosto muito dessa estratégia, ela tem dado muito certo pra mim e dado muito certo pras minhas alunas também. Já repliquei ela em alunas e os resultados têm sido muito bons, têm sido muito frutíferos, têm gerado frutos reais na vida das minhas alunas. E como é que funciona? Pra cada uma de nós, a alta performance vai ter uma definição. Pra mim, a alta performance é eu ter uma rotina e dentro dessa rotina eu ter ações que me aproximam dos meus objetivos. E dentro dessa rotina eu cuidar do meu corpo, cuidar da minha mente, ler bons livros, exercitar esse instrumento aqui que estou utilizando enquanto encarnada. É muito importante você entender que quando eu trazer o termo de alta performance aqui, ele tem um significado não só aquele que todo mundo já entende como alta performance. Mas pra mim, alta performance é ter uma rotina produtiva, um esforço inteligente, um esforço planejado, um esforço intencional. E qual que é de fato o meu segredo pra eu ter alta performance e desfrutar do próximo nível? Quando nós entendemos por alta performance, a gente sabe que são um conjunto de ações que nos levam a um determinado resultado, que é a alta performance. É uma performance em todas as áreas da vida. O que eu quero trazer aqui pra você é o seguinte. A alta performance na tua vida, ela vai se empregar de uma forma diferente do que se emprega na minha. E aqui que está o X da questão. Eu quero que você crie uma rotina de alta performance dentro da tua realidade. Mas sempre buscando o melhor, sempre buscando mais. Sempre se estimando mais. E como é que isso vai funcionar? O primeiro passo pra você de fato ter uma alta performance, pra você ver a tua vida andando, os resultados, os teus objetivos se materializando, é você ter uma rotina poderosa pela manhã. A forma como você acorda, ela vai de fato ditar todo o teu dia. Acordou reclamando, com aquela cara amarrada. Ai que hoje o dia vai ser pipipi. Ai que tatatal. Pronto. As tuas palavras já estão determinando todo o enredo do teu dia. Então pra ter uma semana de alta performance, é importante você criar uma rotina poderosa. É você ter horário pra acordar, você ter agenda, você ser organizada. Quem não tem agenda, vira agenda dos outros. É você ter o momento de você se colocar pronta pro mundo. Ah Ju, eu acordo e fico de pijama o dia inteiro. Ainda fica com o pijama de bichinho. Você tá achando o que, meu Deus? Você tem 14 anos? Pra mais uma camisola, um negocinho de setinha, um negocinho de renda. Se coloque pra vida, mulher. Pelo amor de Deus. Ai Ju, mas você é contra? Eu sou sim. Eu sou sim. Com toda certeza, contra. Porque a forma como você se veste, a forma como você se coloca pronta pro mundo, revela o que você tem de ambição. E uma mulher que não se coloca pronta pra vida, não se coloca pronta pro seu dia ser incrível, ela está pronta pra qualquer coisa. Menos para o desfrute. Menos para as oportunidades. Menos para bons relacionamentos. Saiba disso. Então eu quero que você tenha uma rotina poderosa, tudo dentro da alta performance. Uma rotina poderosa, um horário pra acordar, um café da manhã bom. Ah Ju, é que eu acordo e já vou trabalhar. Então acorde antes. Acorde cedo. Se organize. Você vai se organizar, você vai ter horário pra acordar, você vai ter horário pra se colocar pronta pro mundo. Você vai passar teu gloss, teu batom, tua maquiagem, vai arrumar teu cabelo, vai colocar aquela roupa que você gosta, a roupa que traz pra você aquela sensação de poder. Eu estou pronta pra viver, estou pronta. Deus, manda pra gente que eu estou pronta. Eu quero receber. Se coloque pronta. E não importa se você trabalha na empresa, você vai pegar ali, ó. É muito importante você ter uma planner, onde você se organiza. Eu tenho um planner. As minhas deusas também têm planner, tem acesso a essa planner. E é pra colocar todas as tarefas do dia. Todas. O nosso cérebro, ele tem um sistema de recompensa. Quando você alterar esse padrão de vida medíocre que você está tendo, o teu cérebro vai falar, opa, peraí, eu não vou fazer isso aqui não. Vai ser muito cansativo, é muito esforço. Eu vou gastar energia. Então vai vir ego. Ai, será que isso daí vai funcionar? Será que vai dar certo? Vai vir uma caralhada de coisa pra você parar. Pra você desistir. Vai vir preguiça. Depois eu faço amanhã, eu faço semana que vem, começa na segunda. Vai vir tudo. Eu já estou quebrando aqui todas as crenças, porque eu sei que vai vir. Eu já passei por isso. Acredite, eu já passei pelo caminho das pedras. E o que eu estou te entregando aqui é algo pra você seguir, mas sabendo o que vai acontecer. Você vai querer parar. Então por esse sistema de recompensas do cérebro, a gente vai utilizar de uma ferramenta que vai de fato driblar o teu cérebro. Que é o seguinte, a cada tarefa feita, você vai colocar um check, 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 check. Então essa é uma recompensa pro cérebro. Opa, peraí, eu fiz, recebi um feito. A sensação de prazer, ela vai começar a vir. Então vai te encher com aquele prazer de fazer todas as tarefas. Mas eu vou muito além disso. Além de você criar toda a tua rotina de sucesso, aquelas primeiras horas do dia, você colocar todas as tuas tarefas do trabalho, seja ele qual for, eu quero que você coloque diariamente ações que vão te aproximar da vida que você deseja. Ações que vão te aproximar daquele objetivo específico que você tenha. Porque eu quero que dia após dia você sinta-se se realizando, construindo o teu império, materializando o teu objetivo. Então muito mais importante do que você trabalhar para os outros é você trabalhar pra si. Fazer coisas pra você. Muito mais importante do que você ser uma boa mãe é você ser uma boa versão pra você. Muito mais importante do que a Juliana ser uma ótima, excelente mãe para o filho dela, ela ser uma ótima Juliana pra si. Uma mulher que se realiza, que se cuida, que tem zelo consigo, que tem os seus próprios objetivos. Então eu quero que você trabalhe em você também. Na construção da vida que você merece. E a partir disso, tendo a tua rotina poderosa, trabalhando, servindo bem na empresa que você trabalha, aonde for, no mercado, na empresa, na lojinha, você vai servir bem, você vai dar o seu melhor. Porque isso aumenta o teu nível. Quando você entrega o melhor, o melhor volta pra você. Tudo volta. Causa e efeito. E é aqui que vai virar uma chavinha na tua mente. Quando você tiver plenamente essa rotina, essa semana de alta performance, aonde você executou todos os dias, todos os dias, a sua rotina, você entregou o teu melhor no serviço, e você entregou o melhor, o superior pra você, que é ações que vão te aproximando do seu objetivo. Quando você fez esse ciclo perfeito, você vai experienciar o próximo nível. Essa é a minha estratégia pra ter alta performance. O que é que eu, Juliana, faço? Uma rotina matinal excelente, uma entrega no meu trabalho excelente, de altíssimo nível, e quando eu concluo todas as minhas tarefas, eu escolho um desfrute que eu quero, uma experiência nova. E o que que eu coloco? Coloco uma noite de jantar, eu adoro sair sozinha, coloco ali meu AirPods no ouvidinho, ó, musiquinha, tatanananã, vou pro shopping sozinha, almoço sozinha, tenho os meus momentos sozinha, onde eu gosto de estar comigo mesma. Então, conforme você cumpriu todas as tarefas da semana, você vai escolher algum merecimento. Você vai desfrutar do próximo nível. E por que, Ju, que você tá passando isso pra mim? Porque eu quero que você sinta o próximo nível. O merecimento, ele fala muito disso. Eu mereço, agora sim eu mereço. Pode ser que você seja aquela mulher que você faz o quê? Teve uma semana capenga, deu tudo errado, fez nada de bom, não trabalhou pelo objetivo, pelo sonho, acordou 10 horas da manhã, reclamou a semana inteira, capenga. Ah, eu mereço ir no shopping, eu mereço comprar um salto novo, eu mereço comprar uma bolsa nova. Merece nada, rapaz. Foi esforço burro. E aqui que eu quero que você pegue o ponto, não é pra você ter esforço burro, eu quero que você tenha esforço intencional, inteligente. O merecimento vai vir disso. Quando você tiver uma semana de excelência, de esforço inteligente, esforço intencional, esforço planejado, eu quero que você se dê o luxo, você vai falar pra si mesma, hoje eu vou me dar o luxo de vivenciar essa experiência. Porque conforme você vai se dando esse luxo, esses níveis de merecimento, você vai se adequando, se acostumando com o próximo nível. Porque eu sei que você que tá aqui me assistindo, você não quer esse nível de vida, você quer avançar, você quer progresso, você quer níveis cada vez melhores, tratamentos cada vez melhores, comidas, degustações, experiências cada vez melhores. E se você almeja isso, você precisa experienciar o próximo nível, com o merecimento certo. Então, é exatamente isso que eu faço, replico na vida das minhas alunas, e que dá muito certo. Eu quero que você faça isso por uma semana, depois você vai aumentar pra duas, quando você aumentar pra três, pra quatro, dê um mês de alta performance, cada vez o teu nível vai subir mais. Ah, Ju, eu comecei almoçando no espoleto. Agora eu vou almoçar no dom não sei o quê. Ju, esse mês foi do espoleto, foi quando eu comecei. Eu nunca tinha me dado um almoço. Nunca. E agora eu comecei. Eu quero que você vá subindo de nível, mês após mês, e vá refinando os teus gostos. Porque quanto mais você se colocar em situações diferentes, experiências diferentes, você vai mostrar pra você o nível que você merece. Se toda vez você vai no McDonald's, no BK, você come o mais baratinho, é isso que você merece. Eu quero que a partir dessa aula de hoje, você se exponha a níveis cada vez maiores e melhores. A experiências mais sofisticadas. Eu quero que quando você for ter essa experiência, a partir do seu merecimento, você olhe os detalhes. como é que você foi servida, como é que você foi tratada, como é que falaram com você. Eu quero que você observe os detalhes e que você receba essa experiência. e que um outro detalhe seja fundamental. Quando você for investir em uma experiência, invista com gosto. E este é o nome. Investimento. Ai, mas é que a Ju falou que tem que gastar com restaurante pra levar livre de merecimento. O merecimento é seu, você escolhe. Eu dei sugestões do que o meu gosto gosta. O que o meu gosto gosta foi ótimo. Mas eu te dei algumas referências do que eu gosto de experienciar. Um bom jantar, um bom almoço, um bom vinho na taça, uma tábua de frios. Eu gosto disso. Isso é merecimento pra mim. O que é merecimento pra você? Ah, mas a Ju mandou gastar... Eu não mandei nada. E pra mim nunca é um gasto. Refinar o meu merecimento é sempre um investimento. Porque eu mostro pro meu cérebro, mostro pro universo, mostro pra tudo ao meu redor que eu mereço o melhor. É esse o checkmate. Pra você entrar em alta performance é fazer o que tem que ser feito. Vai dar sono, vai dar preguiça, vai querer parar, vai deixar pra depois. Nisso não tem merecimento. Agora, quando você está se trabalhando pra ser uma mulher de altíssimo nível pra você, você merece degustar do próximo nível. Você merece outros níveis de experiências. Você merece fazer uma viagem. Ah, vou fazer uma viagem porque essa semana foi ruim, pipipi e tal, tal, tal. Mas uai, o que você construiu de relevante? Pense nisso. E a partir da aula de hoje, eu quero que você crie uma rotina poderosa, se coloque pronta pra vida, entregue o seu melhor no seu trabalho, mas entregue o melhor também pra você. Tenha algumas ações. Durante essa semana, você vai descrever duas ou três ações que te aproximam do resultado que você quer, que te aproximam do seu objetivo. Concluiu essa uma semana? Ok. Agora eu vou me dar uma experiência do próximo nível. Porque eu mereço o próximo nível. eu mereço. E aí você vai aumentar pra duas, pra três, pra quatro. E as experiências vão somente subindo de nível. Sabe o que você mostra pra si, pro teu cérebro? Eu mereço o melhor. Sabe o que você mostra pro universo? E falando de magnetismo, energia, eu mereço sempre mais, o melhor. Por que que Cleópatia foi tão abundante? Por que que Cleópatia foi tão próspera? Porque essa energia fazia parte dela. É isso que eu quero que você saiba. Você deve ser a mulher que vive em si essa realidade constantemente. Mas pra isso, você tem que se pôr pronta. Você tem que se fazer pronta diariamente. Então, meu Deus, eu quero que você tenha essa semana de alta performance. Escolha qual é o merecimento, o luxo que você vai se dar. Seja tomar um vinho na taça num sábado à noite, com uma tárua de frios, seja ir almoçar fora, seja comprar um salto, eu mereço, agora eu vou andar bem, vou andar bonita, vou andar etiquetosa. Escolha o seu merecimento. E eu quero que você me conte como que foi ter uma semana de alta performance, se colocando pronta pra vida, e desfrutando-a de um momento merecido. eu mereci estar aqui. Dinheiro investido. Eu quero que você tenha esse gosto. De falar, eu investi em mim, num momento gostoso, numa experiência de alto nível. Eu investi em conhecimento. Eu investi na mentoria da Ju, eu me permiti investir. O dinheiro, quando ele é investido, ele sempre volta. Agora, quando ele é gastado, é o sentimento da escassez. reflete sobre isso, minha deusa. É sobre isso que eu vim fazer essa aula, sobre você ter alta performance, e o meu segredo pra eu ter alta performance, e ainda assim, desfrutar do próximo nível. É isso, e até o próximo vídeo.